A cesta básica de Floripa, de novo a mais cara do país, o Oswaldo Sagaz vai atualizar essas informações. É esse recorde que nós estamos batendo mês após mês, ninguém quer, Sagaz. Pois é, Polito, ninguém quer, né? Nas grandes cidades e nas principais capitais, as famílias têm percebido esse aumento no valor da cesta básica no mês de dezembro. Aqui na capital não é diferente, por isso tem que pesquisar mesmo e fazer aquela substituição nos produtos que são mais essenciais e que estão com preço lá em cima. A gente traz agora, primeiro, o valor da cesta básica nas principais capitais. A gente começa com Florianópolis, liderando esse ranking no mês de novembro deste ano, R$ 710,53 a cesta básica aqui em Florianópolis. Na sequência aparece São Paulo, com quase R$ 700,00, Porto Alegre com R$ 685,00, o valor da cesta básica, Vitória R$ 668,17 e Rio de Janeiro R$ 665,60. A gente muda de tela para trazer agora a variação de produtos nos últimos 12 meses. O açúcar teve uma variação de mais de 75%, o café 62,18%, a carne oscilou em média de 26,95% a variação de preço nos últimos 12 meses. A farinha, 17,99%, o leite, 16,40%, aí tivemos dois produtos com retenção, que diminuiu no caso, né? A batata, menos 14,82% e a banana, menos 18,3%, dados do Diese, que trouxe aí o relatório sobre a questão da cesta básica no mês de novembro, nas principais capitais do país e Florianópolis liderando com a cesta básica mais cara do Brasil é aqui em Florianópolis. Infelizmente, não tem jeito, né, Polito? Vai no mercado, fazer aquela substituição, dar uma pesquisada de preço, ver o que tu pode alterar na cesta básica de um mês para o outro para não pesar tanto assim na hora de passar no caixa e fazer o pagamento, né, Polito?